Bom, vamos falar agora sobre o caso lá de Arassatuba. Segunda-feira eu abri a edição aqui do Balanço Geral falando, ó, atenção, hein, além do gás de cozinha, além do combustível, os usuários de Arassatuba vão ter que começar a semana aí pagando mais caro pela tarifa do ônibus. Agora uma outra notícia, os motoristas da Tua, que é a empresa responsável pelo transporte público urbano na cidade, eles estão prestes a entrar em greve diante de um impasse nas negociações de reajuste salarial entre a categoria e a empresa. As próximas 72 horas são primordiais. A Prefeitura e a Câmara Municipal já foram comunicadas a respeito desta possível paralisação. Veja só. As próximas horas são decisivas para que os motoristas da Tua, empresa responsável pelo transporte público em Arassatuba, não cruzem os braços e paralisem as operações. Isso porque a categoria não tem reajuste salarial desde 2019 e ainda não chegou a um acordo. O sindicato e a empresa realizaram na última terça-feira uma assembleia aqui no terminal rodoviário. A categoria pede um reajuste de 7,59%, mas a empresa ofereceu 3,5%. Não se chegou a um acordo e o impasse continua. O sindicato vem pleiteando, vem reivindicando a inflação de maio de 2020 até abril de 2021. Isso significa, na prática, dizer o quê? Dizer que nós estamos pleiteando 7,59% de reajuste a partir do dia 1º de maio de 2021. Nessa quarta-feira, o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de Arassatuba comunicou à Câmara Municipal e à Prefeitura sobre a instalação do estado de greve. Burocraticamente falando, nós temos alguns trâmites que nós temos que seguir para, talvez, quem sabe, uma paralisação amanhã ou depois. Há de se frisar que não é o objetivo maior do sindicato, não. O sindicato quer negociar, não quer prejudicar ninguém, principalmente o usuário de transporte urbano de Arassatuba. Mas, é claro, nós estamos aqui para defender a categoria. Então, nós fizemos, agora, burocraticamente falando, já a comunicação aos órgãos competentes, que é a Prefeitura, a Câmara Municipal, para que eles tenham entendimento e a informação de que nós podemos, a qualquer momento, fazer uma paralisação do transporte urbano da cidade. Atualmente, a Tua conta com 40 motoristas. Além do reajuste salarial, muitos alegam que estão com férias atrasadas. A esperança para que não haja uma paralisação é uma nova rodada de negociações que pode acontecer nesta sexta-feira. Nós temos uma assembleia pré-agendada para amanhã, na sexta-feira. Porém, nós estamos aguardando, assim, a manifestação da empresa. A qualquer momento, a empresa ficou de nos passar uma contraproposta para que nós possamos levar até o trabalhador. Porque, na verdade, só o trabalhador é que pode dizer para nós sim ou não. Ele é a figura principal da negociação. Não é o sindicato, não é a federação, são os trabalhadores. O objetivo do sindicato e da federação é realmente representar aqui em Aracatuba o trabalhador do transporte urbano da cidade. Desde o último sábado, o valor da tarifa do transporte público de Aracatuba ficou 22% mais cara e passou de R$ 4,10 para R$ 5,00. Diante de uma possível greve, a população já tenta se preparar para os efeitos. Um pouquinho de vida que eles aumentaram já ajuda eles, né? Eles têm família igual a nós. Porque o ser humano também tem que sobreviver, né? Mas nós também temos a nossa parte, né? Ter uns ônibus melhor, andar melhor, né? Já que nós estamos pagando caro. Está caro. Eu subi de repente logo R$ 5,00, mas uns coitados que eu venho nem salário tem. Como é que vai ficar o negócio desse? Bom, a gente vai ficar acompanhando esse impasse. Tomara que não haja greve, mas que fique bom para todas as partes. Nós entramos em contato com a Tua, que informou por meio de uma nota que pretende concluir a negociação com a categoria amanhã de uma forma que beneficie os colaboradores e que a empresa tenha condições de cumprir o acordo, mesmo diante das consequências da pandemia da Covid-19. A Tua informou também que o aumento diário do combustível representa em torno de 30% do orçamento da empresa, que não pode repassar o custo aos usuários. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Aracatuba e a respeito da situação, né? Mas não tivemos retorno até o momento, mas a gente vai continuar acompanhando e torcendo para que o usuário não seja prejudicado, mas que os trabalhadores também tenham a condição de ter aí o poder aquisitivo, né? Porque trabalha de graça só... Nem cuco, né? Nem relógio passarinho lá do cuco que tem que dar corda nele, senão não trabalha de graça. É difícil, olha lá. Então tem que ter a equiparação aí e a gente vai ficar acompanhando.